E aí E aí Salve rapaziada, eu sou o Renato Moliné, eu sou o Renato Moliné, caçador de lenas sobrenatural. Galera, então galera, hoje teve um helicóptero aí no espaço cultural, em viaturas da PM. E galera, espero que eu acho que eles vão fazer uma operação aí na cidade. Mas espero que seja tudo certinho, espero que corra tudo bem. É bom também ter mais segurança na cidade, né galera. E é isso aí galerinha, estamos juntos, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí